A notícia ao vivo está chegando mais um acidente, é isso Diego Barros? O que está acontecendo aí? Infelizmente sim, Jéssica, mais um acidente na capital da Bahia. 8 horas e 10 minutos, neste exato momento, uma pessoa foi atropelada, sabe aonde? Na avenida ACM, próxima à rodoviária, mas no sentido de quem vai pegar a avenida paralela. O acidente aconteceu agora há pouco, às 8 horas da manhã. O acidente foi na via exclusiva dos ônibus. Olha o risco que os passageiros correm, as pessoas correm ao passar pelas vias exclusivas de ônibus. Então foi atropelada por um ônibus, né? Aparentemente sim, as primeiras informações foram essas, de que uma pessoa foi atropelada por um ônibus. E neste exato momento, Jéssica, a vítima está estendida no chão, no meio da pista, tendo aí atendimento, uma pessoa da Transalvador está ajudando aí nos primeiros socorros, mas o corpo, o SAMU, inclusive, já foi chamado, viu Jéssica, pela equipe da Transalvador, a própria Transalvador informou isso, que já chamou o serviço de atendimento móvel de urgência, mas, infelizmente, o SAMU ainda não chegou a tempo, porque o acidente aconteceu agora mesmo, às 8 horas, tem 10 minutos que esse acidente aconteceu. É uma mulher que está sendo atendida agora, vejam que eles estão fazendo uma remoção dela, há muitas marcas de sangue, não dá para perceber daqui se ela está acordada ou não, mas essa é a informação que a gente tem agora. Eu percebi, está acordada sim, está consciente, Diego, chegou a conversar aí com esse pessoal que está ajudando, além da gente da Transalvador, tem duas pessoas aí tentando ajudar essa vítima, diga. É verdade, ela está conseguindo agora mexer a cabeça, que eu percebi, e aparentemente parece que ela está sentindo muita dor por causa do sangue, e até a mochila dela ficou rasgada aí no meio da pista, isso para mostrar o impacto da batida como foi, a ponto disso aí acontecer. O serviço de atendimento móvel de urgência ainda não chegou ao local, a gente pede brevidade aí, informando esse serviço para a população que assiste a Record Bahia, com as imagens aí de Robson de Jesus, comandante Cassebe a bordo da aeronave, mostrando para agora o nosso público, às 8 horas e 12 minutos, essa situação, a notícia é urgente. A gente sabe que mostrou agora há pouco outro acidente na região do subúrbio, e agora nessa região central da cidade, próximo à Avenida Paralela, sentido à Avenida Paralela, ali naquela sinaleira, logo no início de quem passa pelo shopping. Essa é a informação que nós temos agora, a vítima está colocada, deitada de lado agora, ela estava deitada com a barriga para cima, agora está de lado, colocada praticamente emborcada. A gente não sabe se ela teve outras fraturas pelo corpo, mas tem marcas de sangue, a gente não sabe onde está o ferimento, não dá para observar daqui, mas essa é a informação que a gente tem agora há pouco, que a gente recebeu agora há pouco, de uma vítima, uma mulher, foi atropelada agora há pouco na via exclusiva dos ônibus, ali na Avenida ACM, o início da Avenida Tancredo Neves também, que dá acesso à Avenida Paralela. A notícia ao vivo, que é a prioridade, a gente mostra para você agora. Jéssica.